Olá pessoal, hoje sábado, Palácio dos Bandeirantes aqui com empresários, jornalistas, secretários, vice-governador, lançamos o programa de reforma de 1.384 escolas no estado de São Paulo. Escola mais bonita, não são apenas reformas estéticas, mas reformas estruturais que durante as últimas três décadas deixaram de ser feitas e agora, sob o comando do secretário Rocieli, elas passarão a ser reformadas estruturalmente, oferecendo boas condições físicas de ensino a alunos e, igualmente, condições adequadas para professores, gestores e funcionários. Secretário, como isso vai se proceder e em quantas escolas, neste ano, nos próximos anos, sofrerão essas reformas? Governador, nós pegamos a demanda de 1.384 escolas que estavam acumuladas com situação mais emergencial e vamos, no primeiro ano, já 600 escolas e iniciadas todas as demais até o início do ano. Nós estamos já no processo inicial de licitação, começamos as primeiras 77 agora, no dia 24 de junho, com a assinatura do primeiro contrato e teremos todas as demais assinadas ainda durante este ano. Com o planejamento, vamos comunicar a cada uma das escolas, conversar com a comunidade, para que elas entendam a necessidade, inclusive, de ajustes que nós teremos que fazer nos nossos calendários, eventualmente, em algumas dessas escolas pré-execução. Secretário, R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões de investimentos. Escolas no ensino fundamental, ensino básico? do primeiro ao quinto ano até o ensino médio, as escolas que mais precisam, em todo o Estado, serão atendidas. É o maior investimento que nós temos, certamente, com uma preocupação sempre trazida pelo senhor, que é cuidar bem da estrutura das nossas escolas. Nesta primeira etapa, teremos 324 escolas reformadas na capital de São Paulo, 271 na região metropolitana e R$ 789 no interior. Governo do Estado, prioridade para a educação.